O que é que Deus? Legendas por TIAGO ANDERSON Dari! Anda cá! Vá baixo! E aí? Eu pensava que estava fedido o pau. Olha, nas colas... O que é ele? O que é ele? Fala em tempo! O que passou? Não, o outro! Lá do outro! É... Ai, 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 ai? Ai, ai? Ai, ai! Ai... Ai, ai... Eu, ai, ai... Eu, ai, ai... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.